O fato ocorreu na data do dia 25, aproximadamente às 16 horas, onde a Polícia Militar não fez os seus esforços possíveis, a tentativa de localizar, e as diligências começaram a partir de domingo, onde domingo começaram as diligências ao comando do Tenente André, e nisso, na segunda-feira, teve uma informação que o mesmo foi visto próximos à comunidade Maria Tereza, num galpão, onde ele teria pernoitado, chegou essa informação até nós, onde as guarnições, os policiais, fez diligência até o local, juntamente com o Tenente André, e praticamente até policiais militares, em seu período de folga, colaboraram com o êxito da operação, e na terça-feira, na data de hoje, o mesmo foi visto próximo da rodoviária de Ribeirão Cascaleira, e nisso entramos em contato com os policiais de Ribeirão Cascaleira, onde começou uma operação em conjunta na localidade, onde foram feitas diligências nas residências da comunidade, informações foram levantadas através das pessoas locais, e graças a Deus conseguimos obter êxito, onde o mesmo foi preso na data de hoje, e praticamente foi cumprido o mandato de prisão que estava em aberto. No momento foi realizado o boletim de ocorrência, o mesmo foi entregue à polícia judiciária, e posteriormente será encaminhado para o presídio de Água Boa. Bem, nós tivemos o apoio da polícia civil no domingo, nós tivemos o apoio da polícia militar de Ribeirão Cascaleira, e principalmente da comunidade, que foi peça fundamental do nosso sucesso, trazer esse suspeito à justiça. A comunidade foi nos assessorando com informações, algumas mais precisas que outras, mas tudo nos direcionou para o desfecho que vemos agora. Mais uma informação, ele diante da ouvidoria, diante da civil, da militar, ele assumiu ou não? No caso sim, né? Na presença dos policiais militares, ele chegou a assumir a autoria do crime. Interativa